Raquel Flora Único 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 Sua Musica Raquel Flora Único 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 R$nico Raquel Flora Único Raquel Flora Único Raquel Flora Único Raquel Flora Único Quem é o vaqueiro, quem é o vaqueiro? Quem é o vaqueiro? Aqui no meu forró, me balança e não tem jeito Balança os peitos, balança os peitos Chega pra cá Aqui no meu forró, me balança e não tem jeito Balança os peitos, balança os peitos Aqui no meu forró, me balança e não tem jeito Balança os peitos, balança os peitos Chega pra cá Balança os peitos, balança os peitos Tali, vaqueiro Tali, vaqueiro Chora, safoneiro Eita, peca da forró moral, menininho Alô, meu pai, que é o Ceará, que é a Brasília E aí, Jeckelson O final de semana, eu sou da curação Mandei lavar meu carro, regular meu paredão As menina me conhece, operar minha honestidade Fala que eu sou vaqueiro Mas só me fazer data Com a chicota, mãe, o bolso de dinheiro Batei na bota, não tô encamando O de manteiro Minina, vem comigo Essa capa de revista E pra minha comporrentão Poder enravar a parede Chamei pra minha festa Quarenta paredão DJ é quem só toca Com um litro na mão Botei o meu cavalo Lá em cima do caminhão Amanhecer na pista Derrubaram o rosto de chão O lacotou na minha rapaz Chamando na dezesseis Só tumbou de hoje Pra derrubar a outra vez Não bate, tira Vem comigo Não deixa pra depois Posso não te dizer Que valeu, goi! Uh! Vascaria da Fiel, te abracei! Final de semana, eu sou da construção Mandei lavar meu carro, regular meu aparelho Então a menina me conhece Eu pera minha honestidade Fala que eu sou raqueiro Mas tope a cidade Eu acho que bota a mão E o bolso Cheio de dinheiro Pra ter na botada Cachamado De manteiro Menina, vem comigo Essa capa de revista E pra minha comporrentão Poder enravar a parede Oi! Eu vim pra minha festa Quarenta paredão DJ é quem só toca Com um litro na mão Botei o meu cavalo Lá em cima do caminhão Amanteceram a pinta Derrubaram o outro Chambula Cortou na minha Rapaz, camando na dezesseis Bota um pôr de dinheiro Pra derrubar a outra Veio que eu bato Tira, vem comigo Não deixa pra depois Só os juízes, rei! Que valeu, goi! O patrão galego Ribeirão preto E frio do mel, hein? Dá pra sair do rei! Uh! E essa é a bomba É meu patrão Dinaldo É a Tibaia São Paulo, hein? Copa o raqueiro aí, meu patrão! Amigão dos teclados, hein? Uh! Toca na pegada do raqueiro Uh! O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher tá só no sota, tá só na minha mesa O paredão ligado, caminhão de cerveja Mulher tá só no sota, tá só na minha mesa Eu sou raqueiro Tô estourado na minha fazenda Mais que um milhão de gato Eu sou raqueiro Tô estourado na minha fazenda Mais que um milhão de gato Tá, 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 tá estourado o raqueiro Oh não, eu tô comprando Eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Tá, 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 tá estourado o raqueiro Oh não, eu tô comprando é boi Faredão ligado, caminhão de cerveja Mulher taçando solta e o garçom na minha mesa Faredão ligado, caminhão de cerveja Mulher taçando solta e o garçom na minha mesa Eu tô vaqueiro, tô estourado Na minha fazenda, matei um milhão de gatos Eu tô estourado na minha fazenda, matei um milhão de gatos Tá, 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 tá estourado vaqueiro Oh não, eu tô cobrando é boi Mandate show onze nove cinquenta e oito vinte e oito nove e quatro quarenta Mais um, meu vaqueiro Fala que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Sério que o melhor cavano da pista é o meu Comenta que eu sou uma estrela no meio do poço Meu dinheiro é muito e meu carro é novo Nunca roubei nada, foi Deus que me deu Sem papo passar por cima ninguém Sem derrubar ninguém, porque Deus é meu bicho, meu rei Fala que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Sério que o melhor cavano da pista é o meu Comenta que eu sou uma estrela no meio do poço Meu dinheiro é muito e meu carro é novo Nunca roubei nada, foi Deus que me deu Eu sou um vaqueiro Que rasga dinheiro, que cai na balada Eu viro o mundo sem pensar em nada Aonde tem vaqueiro que não quer gastar Sou daquele tipo Carrega luna e venga essa morena Fina que eu gasto é meu dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro que não quer gastar E aí? Mas tão me chamando É de vaqueiro rico Na rede rasgada Sou prego batido Sou puta virada Doidinho balada Com arroz e mulher Eu tenho uma certeza Quando eu morrer Eu não vou levar nada Só deixo o cavalo e uma namorada Pra chorar por mim Quando ela quiser É na pegada do rapido Fala que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Sério que o melhor cavalo da pista é meu Momento é que eu sou uma estrela no meio do povo Meu dinheiro é muito e meu carro é novo Nunca roubei nada Foi Deus que me deu Eu sou um raqueiro Que rasga dinheiro que cai na balada Eu viro o mundo sem pensar em nada Aonde tem vaqueiro que não quer gastar Sou daquele tipo Que carrega luna e venga essa morena Pena que eu quero ter meu dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro que não quer gastar E aí Ratão me chamando É de vaqueiro rico Carreio de rasgada Sou prego, batido Sou puta, ruida Doidinho balada Forró e mulher Eu tenho uma certeza Quando eu morrer Eu não vou levar nada Só deixo o cavalo e uma namorada Pra chorar por mim Quando ela quiser Uuuuuh Música Uuuuuh Música Corre de minha galera Na tropa de elite Depois da vaquejada Nós vamos beber Mas o vaqueiro quer par O vaqueiro quer par Depois da vaquejada O churrasco é laica Mas o vaqueiro quer par O vaqueiro quer par Depois da vaquejada O churrasco é laica Olha o vaqueiro não Chora cavalo Pula nas esporas Moleque ou frescura O vaqueiro manda embora Olha o vaqueiro não Chora cavalo Pula nas esporas Moleque ou frescura O vaqueiro manda embora Olha o vaqueiro não Chora cavalo Pula nas esporas Moleque ou frescura O vaqueiro manda embora Olha o vaqueiro não Chora cavalo Pula nas esporas Moleque ou frescura Corrida é minha galera, na tropa de elite Depois da vaquejada nós vamos beber isso Corrida é minha galera, na tropa de elite Depois da vaquejada nós vamos beber isso Mas o vaqueiro quer parra, o vaqueiro quer parra Depois da vaquejada nós vamos beber isso Mas o vaqueiro quer parra, o vaqueiro quer parra Depois da vaquejada nós vamos beber isso Mas tem muita mulher, vai ter muita mulher Pega o rabo, dá no rio, é raqueiro de cabaré Olha o raqueiro não estoura, cavalo, pula na luz fora Mulher com frescura, o vaqueiro manda embora Olha o raqueiro não estoura, cavalo, pula na luz fora Mulher com frescura, o vaqueiro manda embora Olha o raqueiro não chora, cavalo, pula na luz fora Mulher com frescura, o vaqueiro manda embora Olha o raqueiro não chora, cavalo, pula na luz fora Mulher com frescura, o vaqueiro manda embora Eu tô na vida do solteiro Já larguei a de casado Eu tô na vida do solteiro Já larguei a de casado Eu tô na vida do solteiro Só tá e renogado Só tá e renogado A roda na vaquerinha pra fazer amor no mato Só tá e renogado Só tá e renogado A roda na vaquerinha pra fazer amor no mato Galera de Ribeirão Preto Vamos aqui da Barre A roda na vaquerinha vai fazer amor no mato Só tá e renogado Só tá e renogado A roda na vaquerinha pra fazer amor no mato Só tá e renogado A roda na vaquerinha pra fazer amor no mato Só tá e renogado Só tá e renogado A roda na vaquerinha pra fazer amor no mato Só tá e renogado Só tá e renogado Só tá e renogado A roda na vaquerinha pra fazer amor no mato Meu pato daí Só tá e renogado A roda na vaquerinha pra fazer amor no mato Só tá e renogado Só tá e renogado A roda na vaquerinha pra fazer amor no mato Só tá e renogado A roda na vaquerinha pra fazer amor no mato Até a roda na vaquerinha pra fazer amor no mato Até a roda na vaquerinha pra fazer amor no mato Até a roda na vaquerinha pra fazer amor no mato Até a roda na vaquerinha pra fazer amor no mato Até a roda na vaquerinha pra fazer amor no mato Só tá renogado, só tá renogado, a roana vaquerinha vai fazer amor no mar Só tá renogado, só tá renogado, só tá renogado, a roana vaquerinha vai fazer amor no mar Meu patrão Rio dos Teclar Amigo Tete do Teclar, aquele abraço, hein? Raqueiro estourado, raqueiro estourado, raqueando no Neste, o raqueiro tá estourado Raqueiro estourado, raqueiro estourado, raqueiro estourado, raqueando no Neste, o raqueiro tá estourado Essa docia do raqueiro velho, pode copiar papai Essa é minha Teclar do raqueiro é um paredão, carenta de risos, rachando, caminhonete, puxando A roqueira é a noite que vai cair de olho da mulherada E a roqueira, se você esquecer assim Raquel Rila do Gado, vamos beber cachaça, o raqueiro tá estourado Se você esquecer assim, raquel Rila do Gado, vamos beber cachaça, o raqueiro tá estourado Raquel estourado, raquel estourado, raqu sneaking no Neste, o raqueiro tá estourado Raquel estourado, raqu景 no Neste, o raqueiro tá estourado Bora, roqueiro Raqueiro estourado, raqueiro estourado Aqui é menos aberto, o raqueiro tá estourado Seu padrão, assim, forró do tom Eu tô raqueiro, é um paredão 40 dias de dois, rachando caminhonete Ficando pra raqueir, andando pra potecar de olho A mulherada, e ela quer tudo, e você quer ser assim A mulherada, e ela quer tudo, e você quer ser assim A mulherada, e ela quer tudo, e você quer ser assim Raqueiro estourado, raqueiro estourado Aqui é menos aberto, o raqueiro está estourado Pode balançar, né? Mais um amigo, raqueiro estourado Mais um amigo, raqueiro estourado Pra contar meus foi, você no computador Assim pra ser raqueiro, então é vida de doutor Cavalho milhão, seu ferro e na porta Mulher bonita, meu pé é no estoque Tem que ter que ter pegada pra botar um boi de chão Cavalho milhão, me treme, meu irmão Chega a disputa, você é campeão Eu sou o maior raqueiro do sertão Minha espora é de ouro Chicota é importado, minha selam velha da pronta Eu sou o raqueiro milionário Mas não bote o ícone E hoje eu tô rasgado e não pergunto Ele é contando uma capa de viado Minha espora é de ouro Chicota é importado, minha selam velha da pronta Eu sou o raqueiro milionário Mas não bote o ícone E hoje eu tô rasgado e não pergunto Ele é contando uma capa de viado Pra contar meus boi, tem que ser no computador Assim passei o raqueiro, então é vida de doutor Cavalho milhão, meu ferro e na porta Mulher bonita, meu pé é no estoque Tem que ter que ter pegada pra botar um boi de chão Cavalho milhão, me treme, meu irmão Chega de puta, você é campeão Porque eu sou o maior raqueiro do sertão Minha espora é de ouro Chicota é importado, minha selam velha da pronta Eu sou o raqueiro milionário Mas não bote o ícone E hoje eu tô rasgado e não pergunto Ele é contando uma capa de viado Minha espora é de ouro Chicota é importado, minha selam velha da pronta Eu sou o raqueiro milionário Mas não bote o ícone E hoje eu tô rasgado e não pergunto Ele é contando uma capa de viado Meu patrão Gerson É o pronta é briga de vizinho, menino Tchau, tchau HBL Dança e clube Raio som É isso, toda a região Meu Ceará Meu pai já é o West Meu patrão fora O meu cavalo já tá pronto Tô todo e botar em chapéu E aí fora E aí fora vai por a pista Corroda e vaquejada Festa do interior Mulher bonita e vaquejada Mulher bonita e patente de carrada Mulher bonita e patente de carrada Mulher bonita e patente de carrada Se vai ter reeducado que o raqueiro é boiador Mulher bonita e patente de carrada O meu cavalo já tá pronto, tô de botar em chapéu E aí fora, vai fora, isso é forró de vaquejada, festa do mentério Mulher bonita, tem ligada Oh, 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 sem mais tá reduzcado que o raqueira boiador Oh, oh, sem mais tá reduzcado que o raqueira boiador Oh, oh, sem mais tá reduzcado que o raqueira boiador Oh, oh, sem mais tá reduzcado que o raqueiro estourou Oh, oh, sem mais tá reduzcado que o raqueira boiador Oh, oh, sem mais tá reduzcado que o raqueiro estourou Bota na pegada do raqueiro Oh, oh, sem mais tá reduzcado que o raqueiro estourou É só pra tocar nos paredões do Pernambuco É pra tocar nos paredões do Pernambuco Pernambuco É pra tocar nos paredões do 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 Pernambuco